Olá pessoal, hoje a gente vai estar configurando mais uma ferramenta do sistema Windows. A ferramenta que a gente vai estar configurando hoje é o Firewall do Windows. Essa ferramenta nos ajuda a proteger o nosso computador contra ataques por hackers, perfeito? É uma ferramenta muito importante do sistema Windows. Essa ferramenta se encontra na central de segurança, para quem tem o sistema Windows 10 para criadores, mas também quem tem as outras versões do Windows 10, ela se encontra no painel de controle e também nas configurações, perfeito? Mas esses aqui são atalhos que eu criei dos meus ícones na minha área de trabalho, mas se você não tem esses ícones criados, eu vou te ensinar onde você vai encontrar a sua central de segurança. Basta você vir aqui no menu iniciar, que fica na sua barra de tarefas, no rodapé da sua área de trabalho, que é esse ícone da bandeirinha. E aqui a gente vai estar abrindo o menu iniciar, encontrando a ferramenta central de segurança, perfeito? Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, ou se não você pode apertar essa tecla que está no seu teclado aí do computador, que tem essa bandeirinha. Essa tecla chama a tecla Windows, perfeito? E você vai estar abrindo o seu menu iniciar. Aqui no menu iniciar a gente vai descer aqui na nossa barrinha, essa barrinha aqui para a gente encontrar a central de segurança, perfeito? Então vamos descer até a gente encontrar a nossa central de segurança. Central de segurança começa com a letra C, então a gente procura até a letra C. Aqui a gente já encontrou a nossa central de segurança e para abri-la é muito simples e fácil. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos lá? Posiciona o ponteiro do mouse e dá apenas um clique e a gente vai abrir a nossa central de segurança. Aqui na central de segurança, nos vídeos anteriores, a gente fez o vídeo do nosso antivírus e agora a gente vai falar sobre o firewall do Windows, que é a nossa ferramenta que nos protege contra ataques por hackers, perfeito? Essa ferramenta é uma ferramenta, como eu disse, muito importante, perfeito pessoal? Porque na internet tem muitos hackers que têm muita criatividade e podem, através da internet, entrar nos computadores através do firewall. Mas se a gente configurar o firewall perfeitamente, então não dá acesso para nenhum hacker entrar no nosso computador, perfeito? Então vamos abrir aqui, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse, a gente abre o firewall e vamos ler um pouquinho aqui. Veja conexões de rede, especifique configurações de firewall do Windows e selecione, solucione problemas de rede e internet. Aqui tem redes privadas, que é detectável. O firewall do Windows está ativado, a rede não está conectada, perfeito? Vamos clicar aqui nessa rede privada para a gente dar uma olhada. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse, a gente vai abrir aqui para a gente ler um pouquinho mais. Redes em casa ou no trabalho, onde você conhece e confia nas pessoas e nos dispositivos da rede, e onde o dispositivo é definido como detectável. É redes privadas ativas e não estão conectadas, a minha internet aqui, por enquanto. O firewall do Windows ajuda a proteger o seu dispositivo em uma rede privada. Está ativado. Se ele estiver desativado, você deve ativar o seu firewall. E aqui embaixo nas conexões, conexões de entrada. Impede conexões de entrada em uma rede privada. Coloquei todas as conexões de entrada, inclusive as que estiverem na lista de aplicativos permitidos. Pessoal, como eu disse, então, aqui você deve ativar o seu firewall, tem que deixar ativado. Se ele estiver desativado, você ativa ele. O firewall nunca pode estar desativado. E você deve bloquear todas as entradas de conexões, até para aplicativos permitidos. Porque eu não permito, de forma nenhuma, que nenhum aplicativo circule ao trabalho através do firewall do Windows. Perfeito? Mas, se você tem um certo conhecimento sobre conexões, sobre transferência de arquivos, você querendo deixar essa opção desmarcada, e você confia nos aplicativos do seu computador, que são aplicativos originais, e você tem um conhecimento, e você tem um vasto conhecimento mesmo de como fazer transferência, então, você não precisa marcar esta opção. Mas, se você não tem um certo conhecimento, é bom deixar essa opção marcada, para bloquear todas as conexões de entrada. de todos os aplicativos, até mesmo os que são permitidos. Perfeito? Isso em redes privadas, ou redes que você conhece. Perfeito? Agora, nós vamos para as redes públicas. Na rede pública. Vamos dar um clique aqui na rede pública, e vamos abrir. Vamos ler um pouquinho. Redes em locais públicos, como aeroportos ou cafeterias, e onde o dispositivo é definido como não detectado, redes públicas ativas, não conectado, firewall do Windows, ajuda a proteger seu dispositivo em uma rede pública. Tem que estar ativado também, né? O firewall nunca pode estar desativado, ele tem que estar ativado, então tem que estar azulzinho assim, para estar te protegendo, né? Contra ataques por rápidos. Vamos ver aqui embaixo. Conexões de entrada, impede conexões de entrada em uma rede pública. Bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que estiverem na lista de aplicativos permitidos. Pessoal, vocês viram nas redes privadas, que ainda você tinha a opção de deixar essa opção desmarcada, se você tivesse um certo conhecimento, né? Mas, nas redes públicas, você nunca deve permitir nenhum aplicativo através da sua conexão de entrada do firewall. Redes públicas não, jamais. Porque você não tem um certo conhecimento, não tem conhecimento nenhum dos aplicativos que estão nas redes públicas. Perfeito? Então, essa opção aqui você deve marcar. Feito isso, você vai estar com o seu computador protegido por ataques por hackers. Perfeito, pessoal? Vamos voltar aqui. Para voltar é muito simples, né? Basta vir aqui nesse íconezinho aqui. Aí você volta no começo do firewall lá. Então, basta dar um clique aqui e a gente volta. Então, pessoal, nós entendemos, né? Vimos as redes privadas e as redes públicas. Agora vamos ver sobre notificações. Notificações, configurações e notificações do firewall. Está aqui. Vamos dar um clique e vamos abrir para a gente ver algumas configurações de notificação. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos abrir aqui. Configurações do Windows Defender. Ah, o firewall está aqui embaixo. Entrei. Notificações do firewall do Windows. Notificar-me quando o firewall do Windows bloquear um aplicativo novo ativado. Certo? Você tem que marcar essa opção para que o firewall te notifique, né? Quando ele bloquear um aplicativo novo. Talvez um aplicativo malicioso que você está tentando fazer o download ou está tentando entrar no seu computador. Ele vai bloquear e vai te avisar para você estar ciente. Perfeito? O firewall do Windows particular é detectável. Como está, né? Marcado lá que nós vimos. E o firewall público não detectável. Mas você pode estar mudando essas opções, né? Nasceu o Bell, prazer ao seu gosto, né? Você pode desmarcar ou não. Lembrando que eles têm sempre que estar ativados para você receber as notificações. Mas se você quiser deixar dessa forma também, né? Está correto. Perfeito? Pessoal, feito isso, a gente estará protegido contra ataques por hackers. Perfeito? E vamos voltar aqui, né? Nosso RON. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o Smart Cream, né? Hoje nós estudamos sobre o firewall. E na próxima aula sobre o Smart Cream. Que é mais uma proteção para a gente que gosta de navegar na internet e nas nossas redes sociais. Pessoal, dê um joinha aí pra nós aí. Se inscreva no canal. Fica com Deus. E até o próximo.